Olá meninas, hoje eu vim aqui pra gravar uma maquiagem rosa, bem brilhante, ó, que é essa daqui Eu adoro esse tipo de maquiagem, eu acho muito bonita, eu acho que valoriza muito, ó E eu acho ela bem, sei lá, eu acho ela simples, eu acho que não é uma maquiagem necessariamente pra usar de noite Eu gosto bastante dela Bom, eu vou começar com o primer da abelha rainha, já tá no fim Tá? Vou aplicar em toda a pálpebra, até abaixo da sobrancelha E pra fazer o fim, eu vou usar essa sombra aqui da Yes Tá? Depois eu deixo o nome dela, o nome dela é muito difícil, ó, não sei qual a gente Ó, essa sombra marrom, eu vou passar ela em toda a pálpebra marrom E um pouquinho acima, esse pouquinho acima, a medida é uma cabecinha de pincel, tá? Ó, cabecinha de pincel assim Pra que isso? É pra desinchar o olho Esse inchadinho que a gente tem, desincha e também aumenta o olho Então pra quem tem um olho pequeno, é uma boa Porque ele fica maior, ele desincha, ele dá um aspecto que parece que o olho tá maior Bem que o meu, né? Não precisaria fazer isso, mas... Se tem um olho pequeno, é uma boa Esfuma bem, eu esfumo com o dedo, a primeira sombra, a sombra marrom, eu esfumo com o dedo Tá? Aí eu vou usar esse daqui, que é um pigmento da Tango Eu comprei há muito tempo, ele é em formato de coração, ó É a cor 4 Em cima ele também tem um espelhinho em formato de coração Tá vendo pra ver? Que eu não vou colocar muito perto, porque não Tá? E eu vou abrir ele, assim Porque aqui eu fiz Ele vem com uma esponjinha, igual aqueles outros da FW Você tira essa parte aqui pra usar o pigmento Mas aí fica muito difícil Eu sempre vou, pelo formato dele, sem coração Então eu tirei a esponjinha, deixei isso aberto E eu jogo aqui dentro, ó Pra aquilo lá, fica mais fácil Vou pegar esse pincel aqui da Macri Lange Aquele pincel pequenininho de sombra E vou aplicar ela em toda a pálpebra móvel Gente, essa sombra, ela é basicamente puro brilho, tá? É muito bonita Aplicou em toda a pálpebra Você pega com a pontinha do pincel, ó Só com a pontinha Tira o excesso dos dois lados E aplica aqui embaixo Até o meio do olho Porque ali no canto é outra sombra Saiu sombra limpa Rapidinho Aí eu vou usar essa paleta também Da Tango Eu sou apaixonada por ela Eu amei Eu ganhei de presente de aniversário da minha irmãzinha E eu vou usar Essa sombra Assim Que é um branco, ó Um meio pérola, na verdade Não é muito branco Com o mesmo pincel Inclusive, ele melecadinho De sombra rosa Tá? Que é o que vai dar o chá Depois você vai dar uma limpadinha Em cima da sombra branca Aí você vem aqui, ó Com ele Em cima da sombra rosa Só no cantinho, tá? Aqui no pão fora também Pra ficar bem iluminado esse canto Viram? Aí quase sombra Opa Enfio o dedo Um monte de sombra aqui Da mesma fileira do branco São quase todas rosas, ó Tem uma roxinha aqui E eu vou pegar esse rosinha Aqui, ó Tá? Que é um rosinha bem clarinho Passei ele na pontinha do pincel Aí eu vou vir com esse rosa aqui E vou passar em cima daquele lado Pra misturar essas duas cores E eu vou passar isso só um pouquinho aqui, ó Onde termina o branco Eu vou dar uma batidinha Puxar pra dentro do rosa Que é só pra fazer um degradê mais legal Viram bem rapidinho E eu vou pegar essa mesma misturinha que eu fiz E vou passar aqui, ó No interior do olho Eu vou usar meu quarteto De sombras da Avon Mas, gente Principalmente sombra chumbo, tá? A preta não fica tão legal com essa maquiagem Eu acho que o chumbo ficou bem mais bonito Você... E essa aqui, ó Que no caso é a grafite Então qualquer grafite Qualquer chumbo Fica muito bonito E todo mundo tem aquela sombra grafite em casa Se não aquela sombra preta Que você comprou pra ser preta E fica grafite Então, ó Vou dar uma batidinha com esse pincel aqui Da linha da Natura Aquarela Ele é bem fofinho, ó E ele é um formato bem legal Eu acho que ficou bem legal fazer o canto Então eu venho aqui E eu vou passar o Vzinho do olho com ele primeiro Feito o Vzinho, você começa a esfumar Ó Viu? Feito o Vzinho Você esfumou Tá pronto É bem rápido essa maquiagem Aí eu vou usar O meu delineador em gel Esse é o número 2 Que tem lá no site Viva Maquiada Eu acho que agora tá por R$11 ou R$12 Eu não lembro Depois eu vejo ela certinho Também tem o delineador da Duny Multicolor Que eu acho que tá por R$16 Tem uns preços muito bons Vou pegar com o pincel de delinear mesmo Bem fininho de delinear Não porque eu não gosto mais daquele É porque Pra essa maquiagem ele fica mais legal Que ele fica mais fininho, ó Venho e dou uma puxadinha aqui com ele, ó Só uma puxadinha pequena, tá? Nossa, tanto é que eu tô do espelho Se sair alguma coisa aqui, tá bom Ó, aí eu venho aqui de baixo Pego daqui dessa parte de baixo E uno ali, ó E pinto o meio Vocês viram como é fácil? Une e pinta o meio Tá feito o rabinho E eu pinto o meio E tá feito Ele é bem fácil Muita gente acha que é um bicho Que sai de cabeça Mas não é não É fácil de fazer Tá? E eu vou usar O lápis Como sempre Eu preciso comprar um outro Porque senão ele vai acabar muito rápido Que é aquele Duda Jasmine Que tem lápis preto Eu me apaixonei por ele Porque ele é muito barato, gente E ele não borra na linha d'água Sendo que enquanto eu comprei Já lápis Natura, Avon, Boticário Muitos outros E borraram E não são lápis baratos, tá? E esse não borra Fiquei muito feliz com ele Sim, meu Eu vou usar esse daqui Que é o Spectral Age Da Avon Aquele que tem um regulador De um, dois e três Eu vou usar ele no três, tá? Aqui tá no um Dois E três Eu uso no três Tá bom? E eu vou fazer a resenha dele Mais pra frente Mostrando todas as coisas Que eu não acho muita diferença Ó É que ele chegou depois Que eu fiz aquele meu vídeo Dos O vídeo não A resenha Dos meus rímels favoritos Por isso que ele não tava lá no meio É que ele não tava lá no meio Embaixo, e mais em cima. Bom, aí, eu usei pra iluminar essa sombra, também do quarteto da Avon, esse cinza. Mas é bem pouquinho, ó, com o dedo, só dou uma passadinha, bem de leve. Aí, eu vou pegar o meu lápis de sobrancelha da Marcelo Milt. Vocês veem que eu faço muita sobrancelha em todas as maquiagens, gente, porque eu não tenho sobrancelha nenhuma, tá? Eu não tenho, então eu não saio de casa sem fazer elas. Mesmo que eu não for fazer maquiagem nenhuma, a sobrancelha eu faço. Ainda quando eu tava loira, não aparecia tanto que eu não tinha, né? Por isso ia ser claro, cabelo claro, eu claro. Mas depois que eu pintei de preto, até quando eu já tinha, eu vi ele preto. Antes, eu usei muito preto. E você vê de longe que não tem nada, né? Porque fica aquela cara branca, sem nada. Tá? Com o blush, eu vou usar o bronzer, que eu não sou muito fã de usar bronzer, então eu não uso ele muito como blush, porque eu gostei muito dessa cor, que é o do Duo da Vult. É o Duo na cor 2, tá? Eu vou usar o bronzer, ó, só o lado do bronzer, como blush. E eu tô passando hoje abaixo da maçã do rosto, tá? Aqui. Porque eu vou usar iluminador. Eu não gosto de passar no ossinho. Da maçã do rosto, né? E eu vou usar o iluminador. O iluminador também, do Duo. Que é esse daqui, com... Vou pegar outro pincel. Que é esse daqui que eu vou usar o pincel de pó da Macrylan, tá? Aqui. Vou pegar o iluminador. E vou passar só de leve. Pra mim, ele não ilumina muito, tá, gente? Ele não... Por isso que eu gostei. Ele não tem aqueles brilhos exagerados, tá? Ele é só uma coisinha bem discreta. Porque eu não gosto de glitter nesse lugar do rosto, né? Eu gosto de glitter no olho. Não na maçã do meu rosto. Como batom, eu vou usar um que ainda tá esse batom, né? Aliás, é muito difícil de sair, que é o Wrape da VON. Que é esse rosa maravilhoso. E por cima dele, eu sei que não tem necessidade pra gente fazer isso. Mas eu gosto. Eu vou usar esse daqui, que é aquele gloss do Boticário, na Cherie. Que eu agora dou dele. Que eu só dou umas batidinhas em cima do ponto principal da boca. Bom, meninas, e aí? Só essa maquiagem, ó. Esse rosa bem brilhante. Eu espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. E aí